Léo Longo e Diana Bocara, ele é diretor de programas de TV, ela é roteirista e assistente de direção em programas de TV. Eles foram recentemente convidados para dar palestras entre 11 e 14 de março de 2017, no evento South by Southwest 2017, um dos principais eventos de música do planeta, estão entendendo ou não? E isso tudo por causa de um projeto que realizaram de nome Around the World em 80... em 80 é ótimo. A Volta ao Mundo em 80 vídeos de música. Eu adorei, eu ouvi falar do projeto quando vocês estavam lá ou estavam iniciando ano e tanto atrás. E sempre ficou lá na minha cabeça que inveja de alguma maneira, que aventura, será que eu aguentaria e tal? Como é que surgiu a ideia e o desejo de realizar o Around the World em 80 Music Videos? Então, Diana e eu, como você bem disse, a gente trabalha há muito tempo com televisão. E num intervalo de férias, lazer total, a gente decidiu ir para o sul dos Estados Unidos, fazer uma road trip entre os estados e as cidades da música. Vocês já eram um casal? A gente já era, a gente se conheceu também trabalhando, era um set de gravação, tudo em casa. Tudo em casa. Aí a gente pegou um super carro e fomos de Nashville para New Orleans. Vocês desceram em Nashville, quer dizer, o negócio era música e não era rock. Olha, não. Não era. Era uma viagem no berço, basicamente, da música ocidental não erudita. Que é a região onde nasceu, blues, jazz, rock, soul, pop, country. Então, essa é a efervescência que a gente foi querer ver de perto nas férias. A gente se apaixonou pela estrada, se encantou pela forma de... Vocês começaram por Nashville ou foram para onde? Para... Nossa. Foram cinco estados, né? É, a gente foi descendo. A gente começou em Nashville, a gente passou por Memphis, a gente passou uma noite em Clarksdale, a gente foi descendo e a gente passou por várias pequenininhas, assim. Ah, que lindo. Mas, quer dizer, até aí não tinha... Não tinha projeto nenhum, a gente estava de férias. Mas aí a gente voltou para o Brasil e ficou aquela vontade, assim, de continuar viajando, de fazer alguma coisa com música, porque foi uma viagem, assim, uma viagem seguindo a música, né? Mas fazendo alguma coisa que a gente soubesse fazer. Vocês fazem música? Tocam ou não? É só... São só grandes ouvintes? São os grandes ouvintes. O Léo toca uma guitarrinha de vez em quando. Mas não me peça para tocar, porque eu não toco bem. Ele faz aquela pose em casa? Faz, faz a pose. Aquela coisa, assim, toda? Faz, faz. Pode Johnny Cash, até. Mas a gente não, não. A gente arriscou ao longo dessa viagem, a gente cantou de vez em quando com alguns artistas, mas a gente não... É mesmo? É. Agora, vocês voltam e quanto tempo vocês levam para romper com tudo que estava estabelecido e estabelecer novas regras? É, isso foi um processo de dez meses. Então, quando a gente voltou de férias, a gente falou assim, bom, a gente precisa começar a se desconectar de trabalho, de bens materiais e fazer uma revolução interna para poder pensar. Vamos ficar 18 meses vivendo com uma mala cada um. Deu medo? Insegurança? Não, na verdade, eu acho que era uma coisa tão... era uma vontade tão grande nossa que a gente foi vendendo tudo, assim. Foi, ai, que delícia, tchau, sofá. Nem estou falando desses bens materiais, estou falando de outras coisas, trabalho... Não, sabe por quê, Gabi? Eu acho que a gente estava começando um projeto profissional, um projeto de realização pessoal e profissional também. Então, era um projeto onde a gente ia se aprofundar ainda mais no conhecimento técnico, não só pessoal, mas técnico também. Então, não, pelo contrário. Era um projeto profissional, mas era bancado? Olha, a gente passou oito meses tentando viabilizar patrocínio para esse projeto. Quando a gente viu que não ia conseguir, eu estava na praia, Réveillon de 2014 para 2015, eu abri um livro do Amir Klink, que eu amo, e ele falava assim, quando você tem coragem de fazer alguma coisa tão drástica de mudança, você já tem tudo. Você tem a coragem. Então, você não precisa mais ficar pensando muito. E aí, a gente falou assim, é isso. A gente tem coragem, a gente tem tudo. Vamos aceitar passar e correr esse risco. E, então, foi assim. Você sabe que o Ulisses Guimarães uma vez me disse isso, que a maior qualidade do homem, ser humano, é a coragem. Mas, é, foi isso que fez a gente vender tudo que a gente tinha, a gente... Venderam bem, ao menos? Vendemos, né? Deu para bancar, assim, a nossa sobrevivência. Vendemos. A gente já vendeu tudo, assim, apartamento, carro, móveis, roupas, tudo. Montamos a nossa maninha e partimos para essa viagem. Vocês partiram para uma viagem de 18 meses. Já tinha um cálculo que seria mais ou menos esse tempo. Já. Viajar, hoje em dia, custa uma fortuna. Sim. Como é que vocês conseguiram se manter? Vocês faziam trabalhos pelos lugares ou não, necessariamente? Não. Não dava tempo. O clipe também não era monetizado, então a gente não ganhava com... Com o nosso trabalho. Não cobrava um videoclipe da banda, era uma troca colaborativa. Mas o planejamento que a gente fez foi assim, tudo que a gente tinha e conseguiu viabilizar de dinheiro, até o que a gente tinha guardado, tá? De investimentos e economias, a gente conseguia bancar 70% do projeto. Faltava 30%. Mas assim, quando a gente decidiu falar, vamos, vamos, começaram a aparecer marcas interessadas em patrocinar o projeto, então a gente conseguiu ter 100% do investimento necessário. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda. Ah, que bom. Foi incrível, isso foi bom. Mas de qualquer forma a gente já tinha começado o projeto. Brigaram muito durante? A gente não tinha tempo para brigar. Não tinha, não acredito. Eu juro, a gente trabalhava tanto que chegava uma hora que a gente começava a discutir e falava, não dá tempo, não dá tempo de discutir. Beleza, o que você prefere fazer? Você prefere fazer? Então faz, porque eu preciso fazer outra coisa. Não vamos discutir. Onde é que vocês se hospedavam? Era fácil? A gente sempre ficava em Airbnbs. Então a gente ia alugando casas pelo caminho. Que é o conceito da moradia colaborativa. E que funcionou super bem. Então um hotel normalmente que a gente acharia por 200, 250 dólares, uma média do que funciona o hotel nas capitais, porque a gente só foi nas capitais do planeta, a gente não foi em cidades do interior, não era uma viagem desse tipo, então as capitais tem um custo de vida mais alto. E a média dos hotéis era disso, para cima. E o Airbnbs é de 50 a 80 dólares por dia. A nossa média, a gente estabelecia essa média que era dentro do nosso orçamento diário. A gente fez um orçamento diário para que o dinheiro que a gente tinha durasse 18 meses de projeto. Nossa, uma delícia. Acho tudo uma delícia. Vocês já foram com uma lista dos artistas a serem focalizados nesses vídeos ou não? Não, era uma construção que começava três meses antes da gente pôr o pé no país. Na verdade, três meses antes de botar o pé no país é que a gente começava a fazer tudo. Pesquisar o bairro que a gente ia ficar, buscar a locação, buscar amigos e contatos que poderiam ser interessantes para ajudar a gente nas gravações. Quantos países? 22. Foram 22. Uau, que inveja! Bom, e aí? Mas os países vocês sabiam que iriam? Sim. Não houve improviso? Ah, vamos para esse país agora? Houve também? Houve. Na verdade, a gente teve algumas mudanças ao longo do caminho porque envolvendo gravação e viagem sempre tem uns reajustes, né? Então, caiu o país que a gente ia, mas aí no final das contas a gente não conseguiu banda lá. Então, pulamos, readaptamos. A gente mudou um pouquinho o trajeto ao longo do trajeto mesmo. Mas vocês conheciam todas as bandas? Não. Então, teve muito de ouvir falar, conselho, etc? Teve. Na verdade, o processo de escolha de uma banda funcionava assim. Três meses antes, a gente pegava, perguntando para os amigos e pesquisando na internet quais eram os grandes blogs, os grandes sites de música independente daquele país. A gente começava a buscar listas dos... Quais foram os 50 melhores almas de 2015, de 2014, de 2013, de 2012? E buscava, ouvia todas essas bandas. A gente começava sempre com uma lista de 150, 160 bandas por país. E ia fazer uma triagem para escolher três, duas, uma. Mas é um trabalho bom, né? Ele está ouvindo música... Um trabalho bom depende. É. Depende. 150 por país é enlouquecedor. Você chega uma hora, ok, vai, dois minutos, tá bom. Já ouvimos essa próxima. Não foi um pouco assim também? Foi. No final, começa a cansar. O processo de ouvir a música, você até se questiona. Será que eu estou banalizando a escolha das bandas? Eu não posso fazer isso. Mas tinha uma coisa muito positiva do nosso lado, que no nosso processo de escolha, a gente não levava em conta só a questão se eu gosto ou não gosto da música. A gente levava em consideração também, essa banda tem o nosso perfil. Essa banda alagaria tudo para viajar o mundo e fazer alguma coisa? Então a gente buscava muito qual era essa identidade de cada artista que a gente gravava. E eram muito diferentes ou tem uma unidade no perfil? Essas bandas todas são parecidas com vocês? Eu acho que são, né? A gente errói algumas vezes, óbvio, mas na maioria sim. A gente sempre busca... Uma coisa que era muito importante para a gente era escolher bandas que a gente gostasse de ouvir, porque era a única forma que a gente... a melhor forma de trabalhar juntos, né? A gente valorizar o trabalho deles e eles valorizarem o nosso trabalho também. Então para a gente era muito importante gostar. Me conta desse contato. Você disse que foi tudo colaborativo. É difícil, hein? Porque vocês não encararam problemas como direitos autorais, direito de imagem, produtores ou agentes complicados? Não, assim... Ao menos com artistas. É, não, a gente não teve tantos problemas. De 79 clipes, né? De 80 clipes que a gente fez, acho que de problemas a gente teve, sei lá, 3%. Foi muito pouco comparado com a probabilidade que a gente tinha em mãos, né? Mas a gente não teve problemas, porque o vídeo, né? O videoclipe é uma colaboração entre a gente e o artista. Ele entra com a música, a gente entra com o nosso know-how e a gente vai fazer junto esse clipe. Então a gente produzia o clipe juntos, a gente não monetiza o áudio no nosso canal também. Então isso fazia com que quem monetiza é a própria banda, ou a gravadora, enfim, também. Isso fazia com que os problemas jurídicos e de autorizações, etc., diminuíssem. Exato. Porque se a gente monetizasse, se a gente fizesse dinheiro com eles, aí ia ser business. Aí ia ser outro papo. Mas era colaboração, não era o nosso objetivo. Mas agora vocês vão fazer dinheiro com isso? A gente vai fazer dinheiro com a nossa história, sim. Com a história? Com a nossa história, não exatamente com o produto videoclipe. A gente acha que o produto videoclipe, ele é uma obra colaborativa, sem fins lucrativos, independente, criada a partir desse projeto, dessa proposta de tentar repensar um pouco. Como pode esse mercado da música e do filmmaking trabalhar juntos de uma forma diferente? Porque no mundo inteiro, não é só no Brasil, a gente ouve, por estar no Brasil, a gente ouve muita história de bandas que, Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer um clipe, vão achar os amigos. É no mundo inteiro, assim. Então, assim, é um mercado que precisa repensar a forma de realizar, sabe? E era todo mundo muito jovem? Eram bandas jovens sempre? Não sempre. Não sempre. De onde? Na Nova Zelândia, a gente gravou com o vovô do rock da Nova Zelândia. O vovô do rock tinha quantos anos? Como a Nova Zelândia é muito nova, ele tem, acho que 70 anos. Já tem 70 anos. Tá ótimo. Tá ótimo, mas assim, super. Mas ele é hoje a inspiração para as novas bandas do rock, sabe? Então, ele é lá conhecido como o cara que inspira todos. Então, ele é como um Erasmo Carlos no Brasil. Fizeram sucesso na mesma época, grandes sucessos eram na mesma época, e hoje eles são aquela figura, assim, que todo mundo pensa com carinho. Todo mundo admira. Agora, vocês disseram que vão fazer um livro. Sim. Não é a única maneira de monetizar esse passeio todo. Vocês podem fazer um grande documentário com... também está no projeto? A gente quer muito fazer isso. Sim. A gente quer muito fazer isso. Depois de escrever o livro, eu acho que o livro vai ser um documento importante para a gente sedimentar tudo o que a gente viveu, e, a partir dele, a gente quer fazer um roteiro para fazer um documentário sobre essa história. Agora, para terminar, uma pergunta quase capriciosa, mas não. Uma pergunta necessária. Qual a relevância desse projeto que vocês acabaram de completar? É o melhor projeto que a gente já fez nas nossas vidas porque ele, ou melhor, deixa eu falar por mim... Fala, linda. Dá para falar pelos dois, né? Divide um pouco esse casal. Tá bom, fala para você. É o melhor, é o projeto mais incrível que eu já fiz na minha vida porque... Ele permitiu eu quebrar paradigmas, tanto da forma como um clipe é feito, que, às vezes, era feito só com duas pessoas e nada mais, até pelo sentido de reinventar como funciona a minha profissão. Sabe? Eu acho que... Eu acho que esse seria... Essa seria a explicação. Muito bom. E você? Eu acho que ele mudou... Ele foi relevante para a gente porque ele mudou a gente, me mudou como profissional, como pessoa. E eu acho que as trocas que a gente fez pelo caminho não mudaram só a gente, mudaram as pessoas que a gente foi encontrando. E inspirando ou motivando a fazer os seus próprios projetos ou a dar mais valor a uma troca e não necessariamente ser monetária. Porque a gente não tinha essa troca monetária. E o valor da troca criativa é muito maior. Você está com uma riqueza muito maior. Então, eu acho que a gente sai muito rico disso tudo. E é um projeto que mostra que o mundo não é tão grande assim também. O mundo não é tão grande. Não. Quantos países? 22. Mas tem muito mais. Tem bastante. Tem muito mais. Tem mais uns. Gente, morri de inveja. Parabéns. Obrigada, Gabi. Que maravilha. E onde é que as pessoas podem ver vocês e o resultado do que vocês fizeram na internet? A gente tem um canal no YouTube que tem todos os nossos vídeos e todos os making-offs. Around the World and Native Music Videos. Tudo juntinho no YouTube vocês encontram a gente assim. E no Facebook é ATW80MusicVideos. E no Instagram também. ATW80MusicVideos. Obrigada, gente. Acabou, mas não esquece de assinar o canal, de compartilhar a entrevista e dar o seu... Como é que você chama isso? Like. Like. Curte. Curte. Ali a minha editora fala joinha, acredita, e dá o seu like, ok? Dá o like. Por favor, vai.